Música Deputado Marcelo Ramos Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia Senhor Presidente, eu vim à tribuna desta casa há alguns dias Denunciar o escandaloso pregão feito pela Secretaria de Estado da Educação Através da Comissão Geral de Licitações Para compra de pão da merenda escolar da rede pública estadual de ensino São mais de mil toneladas de pão São 24 milhões de pães como aquele que você compra na padaria Há um preço absurdo que chega em alguns itens do pão regionalizado a 10 reais e 50 centavos Na verdade, antecedeu esse pregão uma tentativa da cooperativa de panificadores De fazer uma venda de pão regionalizado direto para a Secretaria de Estado de Educação Adotando inclusive um modelo adotado pelo governo socialista de Pernambuco Do governador Eduardo Campos Que conseguiu, comprando direto das cooperativas, comprando direto de quem faz pão Reduzir significativamente o preço e fortalecer a ideia de pães produzidos com produtos regionais Portanto, é importante ficar claro que o pão regional é um avanço para a merenda escolar É um avanço para o setor primário É um pão que vai usar macaxeira, que vai usar batata doce, que vai usar jirimu Que vai usar banana, que vai usar castanha E que, portanto, obviamente, esses produtos serão adquiridos de quem produz no setor primário Aqui no nosso Estado No entanto, apenas a cooperativa de panificadores produz esse tipo de pão, deputado José Ricardo Mas quem vai vender para o Estado não são eles Quem vai vender para o Estado é a Arga Norte Quem vai vender para o Estado é o senhor Zé Lopes O gangster da merenda escolar do Estado do Amazonas Ou seja, a cooperativa que é a única que produz o pão Não vai vender para a Seduc Vai ter que vender para o Zé Lopes para ele repassar para a Seduc E aí o Zé Lopes quer comprar a preço de banana E vender para a Seduc a preço de ouro Isso não aconteceria sem o coluio do poder público Sem o coluio da Secretaria de Estado da Educação E sem o coluio do governo do Estado do Amazonas, deputado José Ricardo No pregão da compra do pão, todas as empresas foram desclassificadas E a Arga Norte ganhou todos os itens O mesmo modus operandi da merenda escolar do município Em que todas as empresas foram desclassificadas E a Arga Norte ganhou todos os itens E eu vou falar sobre isso no grande expediente Para demonstrar qual foi o preço disso Do ponto de vista das contas públicas Com o sobrepreço determinado pelo Tribunal de Contas Na ordem de 1 milhão e 200 mil reais Portanto, seu presidente Eu quero informar Que hoje estou protocolando um requerimento Para que a cooperativa de panificadores Encaminha a esta casa, deputado José Ricardo A cópia da nota fiscal eletrônica Da venda de pão para a Arga Norte A Arga Norte vai vender para a Seduc A 10 reais e 90 centavos Eu quero saber de quanto ela comprou Porque a Arga Norte nem compra e nem entrega Deputado José Ricardo Ela nem produz pão E nem tem a logística para entregar o pão na escola Ela é simplesmente uma intermediária Para esfolar o produtor E para saquear os cofres do estado Amazonas E para roubar a merenda escolar Que é a especialidade dessa empresa Empresa Arga Norte Na sua razão social Deve ter lá Entre as suas atividades fins Roubar a comida Da mesa das crianças Do estado Amazonas e da cidade de Manaus Portanto, seu presidente Eu peço, inclusive Que o requerimento seja Votado com agilidade devida Porque hoje nós temos um problema mais grave Nós temos um pregão Que foi realizado Há dois meses atrás E até hoje a Seduc não comprou Nem 50 gramas Nem um pãozinho de massa fina Até hoje a merenda escolar Do estado Amazonas não tem pão Que bandalheira é essa? Negam o convênio direto com a cooperativa Realizam um pregão Arga Norte ganha todos os itens E até hoje não tem pão Deputado Zé Ricardo E nenhuma escola estadual Em Manaus e no interior do estado Nenhuma escola Portanto, eu quero pedir aqui Primeiro Providências imediatas Do secretário de estado de educação Para que o pão Chegue na merenda Das crianças Jovens e adolescentes Estudantes da rede Pública estadual de ensino E segundo Que seja votado Com agilidade O requerimento Para que nós possamos receber E ter acesso A nota fiscal eletrônica Da venda de pão Da cooperativa Para Arga Norte Porque Arga Norte Não faz pão Arga Norte Não entrega pão Arga Norte Não tem logística Para entregar pão Nas escolas Ela vai ter que contratar A cooperativa Que é a única Habilitada Para produzir E para executar O serviço de distribuição Mas a Seduc Prefere comprar mais caro Mas a Seduc Prefere comprar superfaturado Mas a Seduc Prefere comprar do Zé Lopes Ela não quer comprar Do padeiro que faz pão Ela não quer Que distribua A cooperativa Que distribui lá A sua renda Entre os seus funcionários Ela quer comprar Do Zé Lopes Ela quer comprar Do gangsta Do ladrão De merenda escolar E de comida Da mesa das crianças Do estado Amazonas Até quando Nós vamos permitir isso? Até quando Nós vamos permitir isso? Portanto Eu quero Renovar a solicitação Para que a Secretaria De Estado De Educação Tome providências Imediatas No sentido De colocar pão Na merenda escolar Nós já estamos Quase no meio do ano Deputado Zé Ricardo E até hoje Nenhum estudante Da rede estadual De ensino Vê um pão Na sua merenda escolar E segundo Que o requerimento Seja aprovado E a cooperativa Encaminha essa casa O preço Que ela vendeu O pão Para a Arga Norte Para que nós possamos Com esse documento Comparar Deputado Zé Ricardo O preço Que o pão É vendido No mercado O preço Que a Arga Norte Compra do produtor E o preço Que ela vende Para o Estado Aí nós vamos ver A grande distorção E a grande roubalheira Com algo Que deveria ser sagrado Como a hoste Deputado Zé Ricardo A hoste é feita De trigo É como se fosse pão Pão que alimenta A alma Dos que professam A fé católica Como eu Como Vossa Excelência E a merenda escolar É como a hoste Que alimenta Que alimenta as crianças No dia a dia E os estudantes Da rede pública Estadual de ensino É como se hoje Você fosse para a missa E não tivesse O momento da comunhão Porque as crianças Vão para a escola E não tem o momento De comer pão Porque não tem pão Na rede pública Estadual de ensino E a Seduc Precisa imediatamente Resolver isso Muito obrigado Sr. Presidente